Bem, esse vídeo é pra falar o seguinte, é que eu tenho observado que agora existe um momento em Goiânia onde todo mundo é VIP. Sim, se você é uma pessoa feliz, uma pessoa que ninguém ama, que ninguém convida pra nada, que ninguém vai a nada, que ninguém chama pra absolutamente nada, venha para Goiânia e você será VIP, porque todo mundo em Goiânia é VIP. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, eu estou observando nas festas que anunciam na televisão, anunciam aqui em Goiânia, todo mundo é VIP. A diferença é que você vai ser ou VIP Gold, ou VIP Premium, ou VIP Platinum, ou VIP Zé Ruela Little, ou Máxima da Focker. Mas todo mundo é VIP. O conceito de VIP antigamente pra mim, era as pessoas que eram chamadas pra um evento que ninguém era chamado. Tipo assim, uma pessoa que estava numa lista, uma pessoa que estava numa lista, e essa pessoa era convidada pra um evento que poucos têm acesso. Só que hoje em dia, todo mundo é VIP. Todo mundo é VIP. Agora basta ver o tanto que você deseja pagar pra ser o... pra mostrar a sua vipalidade, a sua vipesa, em relação às outras pessoas. Mas todo mundo é VIP. Não existe mais assim, tipo, uma separação. Antigamente existia uma área comum, não é verdade? Já foi muito em área comum de show. Depois eu comecei a pagar pra ir em VIP e tal. A minha primeira incursão na vipesa foi no show do Iria e da Pitch. Que foi em alguns dois anos atrás. Uns dois anos, muitos anos atrás. Não sei nem quantos anos atrás. Tanto que depois desse show, uns três meses depois, o Iria se separou de vez. O Nath saiu obrigado, foi uma coisa amorosa. Mas a família dele queria pegar os bens dele, o pai dele queria ter a família como um louco, foi uma coisa amorosa. Mas enfim, foi uma coisa assim. E foi bom. Porque, tipo assim, é uma coisa, né? Mas agora todo mundo é VIP, gente. Todo mundo é VIP. Tem o negócio do extra VIP, do master VIP. Existem pessoas que são extra VIPs que se fosse assim, pra seguir a regra do VIP, que são pessoas convidadas, eu nunca convidaria pra um evento pra ser extra VIP. Que coisa horrorosa. Mas elas têm dinheiro, elas pagam, elas viram o extra VIP e falam depois. Elas falam, nossa, foi no extra VIP. E daí? Tipo, você pagou pra isso. Não tem mérito em ser VIP mais. Não existe mérito em ser VIP mais nessa cidade. O Nath virou uma cidade de todo, virou um mar de VIP. Agora o negócio é o seguinte, também tem uma coisa que eu tenho observado. Já vi que todo, todo bissexual, quando você conversa assim, tipo, eu não tenho nada contra, inclusive, são pessoas que, então, amigos bissexuais, homossexuais, pansexuais, é uma sexualidade muito forte. Mas eu já observo que todas as pessoas, toda vez que você pergunta pra um bissexual, por que ele é bissexual, ele fica meu filósofo? Fica filósofo. A pessoa fica filósofo. A pessoa fica, por que, é, não sei o que, é heterossexual, não sei o que, você é bissexual, por que? Porque eu gosto das pessoas, eu gosto do ser humano. O ser humano me atrai, eu gosto da beleza da pessoa, do ser humano, das relações humanas. Por que que ele fala assim, eu gosto de sacanagem de todo tipo? Gosto de sacanagem. Gosto de sacanagem com mulher, gosto de sacanagem com homem, gosto de sacanagem. Não gosto de perder meu tempo, gosto de experimentar todos os modelos e possibilidades de sacanagem que eu puder. É a bissexualidade, não é verdade? Por que assim, tipo assim, o ser humano, todo mundo gosta. O heterossexual é tanto só de pessoas, mas sexo com todos os seres humanos são só os bissexuais. Não é verdade? Os pansexuais, mas pansexual topa com qualquer coisa. Se rolar com uma mulher, com uma árvore, ele tá feliz. Um pansexual muito famoso, dizem que é a Pink, é um bissexual, e dizem também que o ser gay é bissexual. Aquele cara lá, velho, esqueci, parece ali, o Chiventaia, depois que pegou fogo a cara, e falou papá, namoradinha de Jópolis, quando ela veio pra cá, no período. Mas é verdade. Porque, de ser humano, você não concorda com que todo ser humano gosta de ser humano? A não ser que as meninas que foram encontradas uma vez, não sei, na Colômbia, que eram criadas por lobos. Esse é só gostado de lobo. Porque eles conversaram mais depois. Mas enfim. É isso, assim. Tipo, por que eu não falo assim? Eu gosto de sacanagem. Whatever. É isso. Eu tava querendo fazer uma coisinha, queria botar pra fora essa pequena reclamação, porque agora eu falo onde todo mundo está, tipo, em Goiânia. Não, uma reclamação, whatever, pra mim. E que você vai entender. Se quiser xingar, tipo, vá, ficar gato, entendeu? Mas eu queria falar isso, porque, tipo assim, gente, todo mundo é VIP. Não existe mais área comum. Não existe mais aquela pessoa que vá. Todo mundo é VIP. Você vá desde a pessoa que realmente merece ser VIP, desde aquela pessoa decadência que não merece ser VIP. É VIP. E por que as pessoas, tipo, vão pros lugares pra ficarem bebidas igual uns loucos e não curte porra nenhuma? Você já viu isso? Saiu pouco por causa disso. Vou, a minha resolução agora é apertar o foda-se. Porque eu saio pouco e não gosto de gente muito insuportável. Tem povo que bebe fica bobo. E que ser obrigado a ficar bobo também. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Não é isso, entendeu? É isso mesmo que eu tinha pra falar. Desabafi com você. E espero que você goste. Se você quiser também assistir os outros ônibus, os outros ônibus, os outros vídeos, que é o modo de ser o MP3 de celular e um vídeo protesto, porque quando nos tornamos animais, que é um vídeo sobre o transporte público em Goiânia, estarão disponíveis também na mesma. É só clicar no link do meu canal. Um abraço, pessoal. Meu nome é Delan Salazar, do blog Delan Salazar, do Comédias e de mais um monte de coisa. Tchau.